Porque eu não sei se você sabe, Karine, nós estamos virando um pouco algoritmos. Totalmente. Tem muita gente que não fala mais, que é o celular que fala por ele, que é o algoritmo que fala por ele. As pessoas ficam enraivecidas toda hora, porque as pessoas, sabe, querem ver notícia da manhã, três horas a hora que acordam, querem ver notícia meia-noite, a hora que vão dormir, sabe? Então, sinceramente, as pessoas que fazem assim não vivem muito tranquilo. Eu tenho uma lógica na minha vida. Eu, a hora que eu saio do trabalho, oito horas da noite, que eu vou pra minha casa, eu não quero telefonema, a não ser que tenha uma coisa extremamente grave, me liga. Eu não posso fazer nada. Por que que adianta me ligar, dez horas da noite, falar, presidente, vai sair uma matéria contra o senhor em tal jornal? Pra que que eu quero saber? Eu não vou pedir pro jornal, eu não vou ligar, eu não vou evitar essa matéria, então, deixa isso aí. Eu fico com raiva quando eu lê. Então, não precisa me dar raiva antes. O cara que fala isso é só pra você não dormir. Aí o cara liga pra fazer uma intriga. Tal ministro fez tal coisa, tal deputado falou tal coisa, deixa eu falar, eu não vou falar com ele. Eu não vou pedir pra ele pedir isso. Por que que você tem que saber? Por que que eu tenho... Ô, gente, eu quero deitar com a minha cabeça tranquila. Então, quando eu levanto, eu levanto cinco e meia da manhã, eu vou fazer ginástica, eu não quero saber de notícia. Não quero saber de notícia, eu quero fazer a minha ginástica. Quando der oito horas que o mundo começar a funcionar aqui no Brasil, eu falo com todo mundo, telefono pra todo mundo, discuto com todo mundo. Mas eu tenho uma hora que é minha. Tem uma hora que é minha que eu quero me respeitar. Então, eu não virei, não virei um seguidor dos algoritmos. O senhor acompanha a rede social? Não. Tem muita gente que acompanha pra mim, mas eu não acompanho. Eu acho que as pessoas que acompanham sofrem demais. Sofrem, sofrem. Eu falo, ela não falou tal coisa, eles estão denunciando tal coisa. Ou seja, se a gente vai ficar preocupado com a cretinice, com a cretinice, sabe, que predominou nas redes sociais, porque eu nem sou de rede social, sou de rede digital. Tem muito mais de maldade do que de bondade. Então, as pessoas gostam de ver a minha sorrência, o Ricardo tá nisso aqui, desde que nós chegamos aqui. O Deus é só daquilo. O primeiro tá num lábio do dele. Aqui fica todo mundo. Nós estamos falando daqui só e você pra nós, porque eles não estão nem precisando de atenção. Sabe? Outro dia eu fui na reunião do diretório do PT, a Gleita Ravon tava falando, 27 dirigentes com o celular na mão. Eu falei, Gleita, você tá falando pra quem? O pessoal tá no celular? Pô, é melhor você ficar em casa e fazer um zap, sabe? Sabe? Então, eu, sabe, é um processo de educação que eu tenho. Eu não vou virar dependente digital. Eu só quero saber das coisas que eu posso ajudar a resolver. Então, sabe, eu não quero saber de tudo. Até que o meu cérebro não pode processar tudo e nem o cérebro processa tudo. Então, eu só quero saber o que é importante. Eu tenho uma tese de um amigo meu, o Vicentinho, que é o seguinte, o importante é o principal, o resto é secundário. Então, me conte só o principal. O secundário fica pra você, sabe? Quem governa não pode. Quem governa não pode encher a cabeça de coisa que não tem importância. Não pode, sinceramente, não pode. Eu só quero saber o seguinte, tem problema que eu posso resolver, coloco na mesa. Tem problema que eu não posso resolver, vamos levar pro Papa. Vamos levar pra Deus, vamos levar, porque é assim que é o mundo.